Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combatentes do canal Instagram, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo Amigos desse Brasil O canal Bom Tomate, canal velho Rogério Itabrião, Felipe Quinta, que está aqui conosco Rubão Gonzales O canal Visão Estratégica, Analites 24 Segurança Estratégica O canal da Veiurde Nosso amigo Aluísio Raia Os irmãos Russo Se eu esqueci alguém depois O Homem do Espaço também Se eu esqueci alguém, não brigue comigo não, pessoal Mas acho que é o sétimo vídeo da noite Eu já estou pelas tabelas Grande abraço a todos Um bom amigo aí para quem está jantando aí Nós estamos na morena Grande beijo para todo mundo Pessoal, tudo tranquilo? Gente, eu vou apresentar os nossos convidados Eu falo sempre o seguinte Eu estava até brincando Eu gosto muito de deixar o pessoal à vontade Estava brincando com a doutora Carolina e com o Felipe Que eles com essa elegância toda E eu os deram na boca E acabou chegando o TFM Da outra live Aí tomei uma chuveirada rápida Gelada e vim correndo para a capa live Então eu quero apresentar Os nossos convidados aqui A doutora Carolina Bernardes Todo mundo já conhece Ela é cônsul da Rússia No estado de Minas Gerais Está ali sediada em Belo Horizonte Uma pessoa espetacular Fantástica Que tem uma legião de fãs Aqui no canal Eu falo sempre que A Carol é aquela pessoa Quando vem na live Se eu sair e tomar uma Coca-Cola Ninguém vai notar que eu fui embora Ninguém vai notar Mas é real, Felipe Eu ponho um boneco aqui lá Eu ponho um manequim E ninguém vai ligar Se eu não vir na live nada Porque essa trouxe Esse pessoal do canal O Felipe Guilherme É uma das pessoas mais inteligentes Dessa geração Eu fico muito feliz, Felipe De saber o seguinte A minha geração, lógico Ela já está mais perto Da saída que a tua Então, mas eu fico feliz De ver que vocês Estão carregando essa bandeira E vão levar ao Brasil O Felipe Quintes Para quem não sabe Ele tem o canal Brasil Independente Faz umas intervenções Maravilhosas Eu vi o Twitter Que você fez sobre a Anitta hoje E eu morri de rir, Felipe Eu achei Depois vocês dão uma olhada lá Sigam ele no Twitter Depois a gente vai ter a oportunidade De divulgar as redes sociais Vamos divulgar o workshop Que a doutora Carolina Vai participar essa semana Mas eu já falei demais Eu vou passar para os nossos convidados Nós vamos bater um papo hoje Sobre tudo que está acontecendo no mundo Porque não é só Rússia e Ucrânia, gente Isso diz respeito à vida de todo mundo É um planeta em mutação Essa é que é a verdade Então, sejam bem-vindos a bordo Vou passar a bola para vocês Carolina Você começa Muito obrigada Muito obrigada Agradeço muito Agradeço muito todos os comentários Todos os elogios Muito boa noite Ao comandante Ao Felipe Prazer estar com o Felipe Aqui, agora No Arte da Guerra E boa noite a todos Que nos assistem também Um prazer Estar de volta, né, comandante? Que a gente tem mantido contato Estou chegando à casa, né? Estou chegando à casa Estou em casa E o senhor sabe, inclusive Também o motivo do meu breve afastamento Das lives, entrevistas e tudo mais E por orientações mesmo Por questões de segurança, enfim Da russofobia que temos sofrido E que também é algo a ser sempre comentado E que necessita reflexão Que é algo muito importante também de ser dito, né? Uma das consequências do conflito Uma das consequências de tudo Que está acontecendo no mundo E que, como o senhor acabou de colocar Muitíssimo bem Não diz respeito somente à Rússia, né? Então, na russofobia Sofrem os russos Os seus correlatos, né? E todos aqueles afins da cultura Sobretudo da cultura, né? Porque até a cultura tem sido cancelada Como diz o Putin A cultura do cancelamento Virou cancelamento da cultura É inacreditável isso E para muito além disso, né? Sofre o mundo todo Com tudo o que acontece Porque hoje em dia Estamos todos interligados Essa é a verdade do nosso mundo É a verdade das relações internacionais atualmente Então é muito importante Que a gente tenha cada vez mais consciência Do que acontece E seja capaz de fazer o que Temos buscado tanto e exaustivamente Fazer aqui, né? Tanto o comandante Como todos dos canais aqui Amigos E o Felipe também E eu tento, né? No pouco que eu consigo Que é sempre tentar explicar os fatos E eu repito isso o tempo todo Qualquer fato, evento, histórico Se explica Não necessariamente se justifica Então nós não estamos buscando Justificar conflitos Justificar perdas humanas Não é isso Mas elas são possíveis de serem explicadas Sempre é possível de se explicar Tudo acontece por uma razão Quer nós concordemos ou não Quer queremos ou não Há razões que explicam Por que que certas coisas acontecem Então é possível de se entender De uma forma mais clara Mais verdadeira O que que realmente está acontecendo E isso se faz através de explicações Históricas, geopolíticas Através de análises geopolíticas Verdadeiras, sensatas Que é o que se propõe Sempre aqui Esse entendimento do que de fato está acontecendo E não justificativas E quando cada vez mais pessoas Conseguem entender isso A real importância da explicação E não de tentar justificar Nós ficamos cada vez mais perto da verdade Que é o que ainda falta muito Daquela máxima Em toda guerra A primeira vítima é a verdade E tentar ressuscitar Essa verdade Tem sido um trabalho Ardo Exaustivo Porém necessário E que a gente consiga Fazer isso cada vez mais E aí nesse sentido Eu te agradeço muito Parabenizo e agradeço E é um prazer então Estar aqui E ao Felipe também Que também cumpre essa missão De tentar trazer também Essa reflexão Então de novo Muito obrigada É um prazer estar aqui E vamos E vamos à missão Obrigado Claudine Daqui a pouco eu vou falar Do teu workshop Porque eu já deixei a página separada Felipe Vou passar a bola pra ti Eu queria que você desse Um quadro geral De como você está vendo tudo isso Porque eu tenho visto As suas intervenções Sempre muito Com a visão nacionalista Das coisas É muito importante Porque o pessoal Está olhando Muita gente olha Essa crise internacional Como se ela fosse alheia ao Brasil Ela é tudo Menos alheia ao nosso país Ela vai nos impactar De uma certa forma Talvez nos impacte Por décadas ainda Então Felipe Eu vou Pessoal vamos dar o like Vamos dar o like Tá Vamos seguir a Carolina No Instagram Vamos seguir o Brasil Independente Do Felipe Quintas Que vocês vão ganhar muito com isso Felipe Está contigo camarada Boa noite comandante Boa noite A doutora Carolina Boa noite A toda a comunidade Arte da Guerra É uma imensa honra É um imenso prazer Estar novamente aqui com vocês Com pessoas tão qualificadas Tão gabaritadas Pessoas que exercem Uma posição de liderança E de referência No debate nacional E nacionalista brasileiro Hoje O comandante Agradeço todos os elogios Que ele me fez Mas tudo que ele falou Sobre mim É um milésimo do trabalho Que ele mesmo tem feito O canal Arte da Guerra Tem dado uma contribuição Sensacional Para o debate político brasileiro Eu lembro que até pouco tempo atrás O debate político brasileiro Ainda estava preso Naquela dicotomia Ultrapassada De esquerda Versus direita De coxinhas Versus mortadela E graças ao canal Na Arte da Guerra E graças a tantos outros canais Inclusive o Brasil Independente Nós temos elevado o nível Desse debate E colocado novamente A questão nacional Como referencial A doutora Carolina Também que Uma outra live Que nós fizemos Com o Rogério Itabel Uma live sensacional Ela deu o panorama exato Da importância da Rússia No mundo de hoje E da importância Da parceria Do Brasil Com a Rússia Eu creio que É nessa parceria No âmbito maior Dos BRICS No âmbito maior Dessa ordem multipolar Que tem se formado Que nós vamos Reposicionar A questão nacional Brasileira No centro Da política Compactu Completamente Com o comandante Quando ele fala Que essa guerra É tudo Menos alheia ao Brasil Essa guerra Tem tudo a ver Conosco Porque o fortalecimento Da Rússia É o rompimento Da ordem unipolar Liderada pelos Estados Unidos Que emergiu Após o fim Da União Soviética E o surgimento O avanço De uma nova ordem Multipolar Somente dentro Da qual O Brasil Terá Algum espaço A ascensão Da Rússia É muito Mas muito Benéfica Ao Brasil Porque nós Não estamos lidando Com o surgimento De uma nova Potência Imperialista A Rússia Não quer isso E mesmo se quisesse Não teria condições Para tanto Porém tem condições De romper Com o unilateralismo Dos Estados Unidos De tirar Os Estados Unidos Do pedestal Que eles mesmo Se colocaram De polícia Do mundo Essa posição De polícia Do mundo Que foi O que ocasionou As lamentáveis Guerras Dos Balcãs A lamentável Guerra do Iraque Do Afeganistão Da Líbia Da Síria E que com certeza Ocasionaria uma guerra Contra o Brasil Para internacionalizar Barra Estrangerizar A Amazônia brasileira Felizmente Esse contexto Internacional Que favoreceu Isso tudo Está desaparecendo E muito Rapidamente O Atlântico Norte Que já foi visto Como o centro Do mundo Ou melhor Como o mundo Todo Se a gente pensar Na ordem internacional Que se desenhou Após a segunda guerra Mundial O mundo Praticamente Se limitava Ao Atlântico Norte Mais União Soviética Esse mundo Felizmente Não existe mais A descolonização Dos países Subdesenvolvidos Suscitou processos De desenvolvimento De fortalecimento Econômico Novas rotas Comerciais Novos polos Industriais Tecnológicos Que desafiam Essa centralidade Do Atlântico Norte E o próprio fim Da União Soviética Ajudou a reposicionar A Rússia no mundo A Rússia Hoje Não é mais Um país Que pretende Exportar Um modelo Único E acabado Para o restante Do mundo É um país Que quer Afirmar A sua soberania A sua independência Que quer Se fazer Respeitar E nisso Que ela afirma A sua independência Ela puxa Para junto Uma série De outros países Que tem interesses Geopolíticos Comuns Entre eles O Brasil Muita gente Faz análise Desse conflito Tomando a Rússia Como a antiga União Soviética Nada mais errado A União Soviética Ficou No passado E é bom Que continue Lá No passado Pelo menos Para nós brasileiros Quanto aos soviéticos Que viveram Podem ter Uma outra visão Tudo mais Mas nós Como brasileiros Podemos Ter outra Ou seja Os Estados Unidos Europa Que acharam Que o fim Da União Soviética Era a vitória Definitiva dele Mas na verdade Foi uma vitória De pirro Porque a Rússia Se remodelou No mundo E se remodelou De forma A facilitar A extensão De várias outras Potências emergentes Entre elas O Brasil Então esse conflito É uma grande Oportunidade Para o Brasil Reitero Que a nossa A posição Que mais convém Ao Brasil Hoje É de uma neutralidade Amigável A Rússia Uma neutralidade Que seja Uma neutralidade Que sirva Para marcar Nossa diferença Em relação A geopolítica Dos Estados Unidos E para marcar Que o Brasil Tem um projeto Próprio E que o Brasil Vai se integrar Nesse novo mundo Que está surgindo De acordo Com uma estratégia Própria Que o Brasil Não vai ser Quintal De ninguém Mas da mesma Como que o Brasil Não vai ser Quintal De ninguém Isso não significa Que devamos Nos isolar O isolamento Nunca levou Nenhum país A um bom caminho Mas as nossas Amizades estratégicas Não estão No Atlântico Norte Na verdade Nunca estiveram As nossas Amizades estratégicas Estão no âmbito Do campo Dos riques E no âmbito Do nosso Entorno estratégico Particular Que é a América Do Sul E a África São com esses países Que vamos construir Um novo mundo Um novo mundo Que será Mais pacífico Porque O que ocasiona A guerra É a certeza Da potência Dominante De que a ofensiva Dela Não terá Uma resposta A altura Quando existem Várias potências Com capacidade De resposta De revide As chances Da paz internacional São muito maiores E o Brasil Sempre foi Um país Da paz Sempre foi um país Que organizou A sua diplomacia E a sua geopolítica Para a paz Continuará assim E para a paz Do mundo ser garantida Precisamos Dessa ascensão Do bloco BRIC Então a ascensão Da Rússia É muito bem-vinda E abre as portas Para a nossa própria ascensão Obrigado Obrigado Filipe Gente Vamos dar o like Eu vou passar Para a doutora Carolina Mas vamos dar o like Para vocês ajudarem O canal Gente Eu queria Que vocês Conversassem A respeito Do seguinte Eu queria A seguinte Opinião De vocês A impressão Que eu tenho Olhando Nós chamamos A infantaria De PO Posto de observação O local Que o militar Está no terreno Onde ele pode Observar o campo Lá abaixo O meu PO O que eu estou vendo É o seguinte Talvez Uma das transformações Mais importantes Que vão acontecer No mundo Em virtude Dessa guerra É o que tudo indica Até agora A gente não sabe É muito cedo Para dizer Mas parece Que vai ser O mercado Da energia Carolina Eu queria Saber de você O seguinte Você acha Que Em virtude De tudo Que está acontecendo O Putin Já falou Que ele vai Querer receber Em rubros Da Europa Você acha Que o mercado De energia Vai mudar Bastante Principalmente Para a Rússia Você acha Que pode Há um deslocamento Para o eixo oriental Para a China Para esses lados Como é que você Está vendo isso Sim Porque é importante A gente lembrar Que no fundo No pano de fundo De tudo Que está acontecendo Está a questão Energética Isso já não é Segredo Para mais ninguém Ou pelo menos Não deveria ser Que ninguém se engane Estamos falando De gás e petróleo Tudo é por isso aí A Ucrânia Ela é só Ela está no meio Só dessa Dessa briga Mas a disputa final É essa daí Ninguém está preocupado Nos Estados Unidos Com a democracia Da Ucrânia Não Não De forma nenhuma E na verdade O que acontece A gente tem que colocar Alguns fatos Isso a gente já pode colocar E tudo bem Ser colocado Publicamente Para entender O seguinte Os Estados Unidos Eles têm um estoque Muito grande De gás liquefeito Ok Que ele quer exportar Para um mercado Extremamente dependente E consumidor de gás Que é a Europa E aí ele tem condições De fazer isso Tem A um custo De cerca Ou de pelo menos 40% a mais Do que o que custa Hoje para a Europa Ao comprar Da Rússia Então a Rússia Consegue fornecer A um valor Que os Estados Unidos Conseguiriam 40% a mais Tudo bem Mas estão disputando O mercado A partir do momento Que os Estados Unidos Começam com tantas sanções Numa tentativa De um estrangulamento Que extrapola Todo e qualquer limite Do bom senso Podemos dizer assim Quer dizer O maior pacote De sanções da história Nunca um país Foi tão sancionado Tão pressionado Tão estrangulado Numa tentativa De que Se eu vou cortando A Rússia Eu vou cortando Até um ponto Em que Só restará alternativa Também de cortar O fornecimento De gás Então assim De uma forma Que a Europa Não possa mais Também importar Esse gás da Rússia E Isto acontecendo Passa os Estados Unidos A ser a fonte Viável E a Europa A ter que pagar O preço que for Nessa história Quem vai pagar O preço É a Europa Quer dizer A conta cara Vai chegar E é para a Europa No final das contas A maior prejudicada De tudo que está acontecendo É o Mais os quase 4 milhões De refugiados Ucranianos Doutora E os 2% O burden share Da ONU Que eles não Da OTAN Que eles não estavam pagando E vão ter que pagar agora Também Também Pois é Pois é E sobre isso Vale até um parênteses Aqui E claro Não para questionar Sobre a necessidade De se receber refugiados Claro que não Humanitariamente Todos concordamos São todas Todas pessoas Seres humanos Vidas E que merecem Ser recebidas E bem abrigadas E bem alojadas Onde quer que sejam Então É claro que não O mundo precisa Se solidarizar Nesse sentido Então não é colocando Isso em questão Mas o seguinte Conflitos anteriores Sobretudo o mais recente O da Síria Por exemplo Uma das questões Que a Europa colocou É que ela não poderia Receber todos os refugiados Porque ela não teria Condições econômicas Socioeconômicas Para isso E isso geraria Uma crise Socioeconômica Muito grande Se ela recebesse Todos os refugiados Da Síria E dos demais conflitos Que acontecem Que sempre aconteceram No continente africano Ali no Oriente Médio Que quase ninguém mais Fala a respeito E que estão sempre Gerando refugiados E que a Europa Não poderia recebê-los E ela recebeu Um milhão Cerca de um milhão E trezentos Um milhão e quatrocentos Mil refugiados Da Síria Naquele momento E não teria condições Para receber mais E é de se estranhar Que agora Ela já tenha recebido Mais de quatro milhões E nenhum questionamento Esteja sendo feito E cadê a questão Socioeconômica E não tem nenhum problema Para situar Os nossos leitores O site oficial Da Agência de Refugiados Da ONU Olha o site oficial De quinta para sexta Entraram 109 mil Refugiados Na Europa 109 mil Ucranianos Deixaram a Ucrânia De quinta para sexta-feira Então a carga De O peso Fora os deslocados De guerra na Ucrânia Que eu não vou nem entrar Nessa questão aí Gente O problema todo No quesito econômico Essa guerra Não começou ainda A gente vai começar A sentir Os impactos Daqui a alguns dias Desculpa Carolina Prossegue Não Sim Pois é Quer dizer E aí Nesse quase um mês De conflito Já são mais de quatro milhões De refugiados na Europa E Mas assim E a imprensa não fala E não se noticia A Europa não se posiciona Contra dessa vez Então quer dizer Agora ela recebe os refugiados Agora ela não levanta mais O problema econômico O problema social A respeito disso Como se os demais refugiados Não merecessem O mesmo tratamento Enfim Então Questões humanitárias Dessa natureza Do ponto de vista Acadêmico e diplomático Merecem questionamento Então é importante Que a gente permaneça Questionando E permaneça fazendo Essas colocações Para que não deixemos De perguntar De questionar De levantar Estes pontos Para que estejamos Sempre atentos Aos fatos E aos interesses Por detrás De tudo o que acontece Porque de novo Podemos tudo explicar Embora não possamos justificar E esse é apenas Um dos pontos Então quer dizer A questão Ela vai muito além Do que podemos imaginar E aí então Voltando a pensar Nessa questão Energética Sim Então temos A questão energética Como o pano de fundo De tudo isso Que acontece E essa disputa Justamente desse mercado europeu Então No entanto O que a Rússia faz É justamente Manter O fornecimento De gás A Europa Manter O cumprimento De todos os seus contratos E muita gente Inclusive Me questionou Sobre isso Mediante tantas Sanções sofridas Por parte dos Estados Unidos Por parte da União Europeia Sancionando a Rússia Portando Tantos Tantos benefícios E tantos contratos E tantos fornecimentos Por que a Rússia Simplesmente não porta o gás Por causa disso Porque Um A Rússia não vai entregar O mercado para os Estados Unidos Né Esse é o primeiro ponto E esse é um dos pontos Desse conflito E outra A Rússia já vinha Então se preparando Para fazer o que fez Agora Que foi justamente Exigir que o pagamento Seja feito Na própria moeda Seja feito Em rubro E com isso Provocou Uma mudança E uma alteração Importante do mercado financeiro Uma valorização Da sua moeda E foi Uma Um checkmate Né Mais um Como podemos chamar Dessa forma Do Putin E aí que De novo Não é questão De concordar Com o Putin Ou não Não é a minha opinião Pessoal De forma alguma Eu não emito Opiniões pessoais Em nenhuma análise Que eu faço E não tem Nenhum juízo De valor aqui Não é uma questão De se concorda Ou não É questão De entender Há estratégias E há estratégias Inteligentes Sendo elaboradas E colocadas Em prática E isso é preciso Que se veja E que se reconheça Então a partir do momento Que a Rússia Mantém os seus Contratos ativos De energia E diz Vou manter Vou honrar Com todos esses Contratos Vou continuar Fornecendo gás Para a União Europeia Que neste momento Não tem outra alternativa Se não continuar Recebendo gás Da Rússia E exige que o pagamento Seja feito No rubro Nós temos que admitir Que é sim Uma grande jogada Foi sim Uma grande jogada E da qual O Ocidente Pela qual O Ocidente Não esperava E aí a gente Lembra o seguinte A Rússia Ela está treinada A superar Sanções Dos Estados Unidos Nos últimos Pelo menos Nos últimos Dez anos De uma forma Mais consistente E a própria Rússia Admitiu isso Que os Estados Unidos Já A Rússia diz Os Estados Unidos Já vinham nos treinando Com as suas sanções O tempo todo Então nós aprendemos A driblar Aprendemos a superar Aprendemos a nos reeguer Não é novidade Que viesse Esse pacote Dessa forma Que viesse Esse pacote exorbitante De sanções Nós sabíamos E por isso mesmo É que hoje A Rússia tem A reserva em ouro E ela consegue ter hoje Uma das maiores reservas De ouro E níquel No mundo Então a sua moeda Tem lastro E ela começou Um processo De desdolarização Mais eficaz Desde 2018 Ela vem fazendo Justamente Esse processo E inclusive Comercializando Com a China Nas duas moedas Locais Isso também já Vinha acontecendo Inclusive já Vinha falado Sobre isso Fiz posts A respeito Desde o ano Passado Atentando Para isso Olha o processo De desdolarização Da Rússia Olha como a Rússia Vem se preparando Para uma não Dependência do Ocidente Então é importante Lembrar que Nada acontece Da noite Para o dia Dessa magnitude No cenário Internacional E quando O Ocidente Narra Relata Que a Rússia Foi pega surpresa Com tantas sanções Ou que a Rússia Não tem fôlego Para tantas sanções Que a economia Da Rússia Você não vai aguentar É um ledo engano A Rússia Vinha sim Se preparando A Rússia Tem sim Fôlego Para isso E a Rússia Já vinha inclusive Testando Essas alternativas E essas formas De driblar Essas sanções E de manter A sua economia Funcionando Nos últimos anos E é o que ela Tem feito E aí A gente está assistindo Então sim Comandante Um deslocamento Importante Do eixo Do Atlântico E aí Que vinha De uma hegemonia De décadas Dos Estados Unidos Que depois Passou A dividir E a entender O mundo Muito mais Multipolar Com a entrada Da China Mas que passou A incomodar Muito mais Com o crescimento Da Rússia E aí De novo Eu lembro Atentem-se também Para o crescimento Da Índia Nós temos hoje Outros importantes Polos Outras importantes Potências Que fazem parte Desse xadrez Internacional Que sim Incomodam Os Estados Unidos E quando eu falo Estados Unidos Eu falo governo Eu falo política externa Eu me refiro Ao plano De política externa Do governo Dos Estados Unidos E não a população E não a cultura Hoje em dia A gente tem que deixar Tudo muito claro Para dizer Que nós não estamos Falando de cidadãos Que nós não temos Nada contra nenhum Povo do mundo É importante Frisar isso Não se trata De ser contra Um país ou outro É entender Como as políticas Funcionam Dentro de cada um Dos países E como eles colocam Em prática Essas políticas No cenário internacional Como que essas políticas Externas Impactam As políticas domésticas Em cada um Dos países Então esse Mundo multipolar Passou a incomodar Sim os Estados Unidos E aí aquela Analogia Que eu fiz Do bolo Do repartir o bolo Dos Estados Unidos Ser o dono da festa E não querer repartir o bolo E não querer ter que Outros decidissem Junto com ele O sabor do bolo O recheio do bolo A cobertura do bolo O tamanho do bolo E ao invés de entender Que ao repartir Entender que Ele teria que distribuir Fatias desse bolo Mas que ele ainda Comeria do bolo E que ainda teria Fatas fatias Desse bolo E que seria Uma forma De manter Tão grande A sua economia E a sua Atuação No cenário Internacional Entendendo que Os demais Também podem E devem participar Seria Obviamente Uma visão Muito mais saudável De um mundo Muito mais Harmônico Que seria o ideal Que é o Que se deseja Dentro das relações Internacionais Mas Para a política Externa Dos Estados Unidos Não é exatamente Isso que se almeja E menos ainda A atual política Do atual presidente Então Uma Rússia grande Ela incomoda Muito os Estados Unidos Sim Que de certa forma Nunca deixou de enxergar Na Rússia Um potencial opositor Inclusive Para que se pudesse Justificar a manutenção Da OTAN A existência da OTAN Porque se eu não tenho Um inimigo A OTAN existe Para quê? E a Rússia Deixando de ser Um inimigo Com o fim Da Guerra Fria Tanto que se desfez O pacto de Vassóvia Que era justamente O contraponto Da OTAN Pelo lado soviético Então eu não tenho O pacto de Vassóvia Porque se eu não tenho Mais Guerra Fria Se eu não tenho Mais a União Soviética Eu não precisaria Mais da OTAN Mas Ainda assim A OTAN Permaneceu Não só permaneceu Para dar um gol Com os combinados Feitos E de olho na Amazônia Porque os vídeos Da OTAN Eu olho sempre O canal oficial O que mais se fala Ali É clima Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou passar Para o Felipe Que eu queria ver A opinião dele Sobre O provável Para onde vai O petrodólar A gente vai devolver Para você Eu quero que você fale Um pouco do workshop A gente vai voltar Para você falar Do workshop Essa semana O Felipe Eu queria saber O seguinte de você Que eu acho Uma coisa muito importante É consenso Entre muita gente Que estuda geopolítica E as pessoas aqui no canal Talvez não saibam disso Vamos dar o like Vamos ajudar Toda vez que vocês dão o like Vocês compartilham Vocês comentam Vocês dão um super chat Super sticker Vocês estão ajudando O motor do canal Esse canal precisa crescer Porque a gente procura Ser uma luz Na conscientização Das pessoas no Brasil É muito importante O movimento Que nós estamos Impulsionando Aqui Está acordando o Brasil Para muita coisa Mas o Felipe Eu queria saber o seguinte Baseado em tudo isso Que a doutora Carolina Falou E numa história Que você conhece bem Que Muito provavelmente Kadhafi e Saddam Não morreram Porque não eram democratas Eles morreram Porque queriam sair Do esquema petrodólar Do esquemão Eu queria que você comentasse Tudo isso A gente pode ver O fim do petrodólar É uma nova era Porque por mais Que se faça Esse discurso verde Pessoal Não vai ser fácil Se livrar Do combustível fóssil Pelo que a gente tem visto Não vai ser fácil Felipe está contigo Então camarada O petrodólar É a base Da hegemonia Estadunidense Já Há décadas Desde o O choque Nixon Em 71 Que foi um dos maiores golpes Nas finanças internacionais Já dados Os Estados Unidos Assumiram um controle Praticamente Absolutista Sobre as finanças Internacionais Mais até do que os Estados Unidos Foi o Federal Reserve Que é quem ocupa As funções De banco central É quem dá as cartas lá Exatamente Porque o Federal Reserve Não é um banco central Como é o nosso aqui Ou como é o modelo tradicional De banco central europeu Ou seja Uma instituição estatal Voltada para a regulação Da moeda Segundo os interesses Do soberano O Federal Reserve É um cartel De bancos privados Que são quem Domina O Estado Dos Estados Unidos E são eles Que definem A configuração Monetária Internacional Na verdade O Estado Estadunidense Serve de braço armado Dessa oligarquia Financeira Que compõe O Federal Reserve Muito se fala Dos oligarcas Russos Que é uma forma Pejorativa Para denegrir O empresariado Russo O que é uma coisa Inclusive Que vai contra O espírito capitalista Que os Estados Unidos Dizem defender Porque dentro Desse espírito capitalista Quanto mais Empresários Fortes Um país tiver Quanto mais dinâmico For o seu empresariado Mais saudável É a economia Mais pujante É o país Por que considerar Os empresários Russos Oligarcas E por que Que os empresários Dos Estados Unidos Não seriam Eles mesmos Oligarcas Aliás Seriam até Mais oligarcas Que os da Rússia Porque na Rússia É muito claro Quem é que manda É o poder executivo O governo federal Russo Tem o total controle Inclusive Sobre a economia E os empresários Russos São parceiros Do governo Enquanto Nos Estados Unidos Ao contrário O governo Dos Estados Unidos É funcionário Dos oligarcas Dos plutocratas Que controlam Os Estados Unidos E na verdade Controlam a economia Do mundo todo Através Do Federal Reserve Então Todos os governos Desde então Que tentaram Se subtrair Da hegemonia Do dólar Foram Retaliados E seus chefes Foram Mortos E Executados Difamados Temos aí Os exemplos Do Saddam Hussein No Iraque E do Muammar Kadhaf Na Bolívia Nenhum deles Foi morto Por ser Ditador Por ser Autoritário Esse foi O conto Da carochinha Que a mídia OTAN Contou Para o mundo Todo Até porque De autoritários Eles não tinham Praticamente Nada O Kadhaf Fez a Líbia Ter o maior IDH Da África E ter níveis De analfabetismo Comparáveis Aos dos países Europeus Mais desenvolvidos O Estado de bem-estar Social Líbio Era Avançadíssimo Não só Para os padrões Africanos Mas Até mesmo Comparado Ao Padrão Europeu O Kadhaf Utilizou A renda Do petróleo Para elevar O nível De vida Da sua População E efetivamente Conseguiu O Iraque Também O Iraque Era um país Estruturado Era um país Soberano Era um país Em que Praticamente Não havia Miséria Então Era um país Muito mais Democrático Eu Pelo menos Na concepção De democracia Que eu tenho Que é um governo Da maioria Voltado para Atender aos anseios Da maioria O Iraque Do Saddam E a Líbia Do Kadhaf Eram muito Mais democráticos Que os Estados Unidos Cujo IDH Vem declinando Sistematicamente Desde 2017 Apesar de ser O país Mais rico Do mundo A gente não está Falando De um país Pobre Sem recursos Sem indústria A gente está Falando Dos Estados Unidos Mais recentemente Os Estados Unidos Bateram O recorde De mortos Por overdose Ou seja Então isso mostra Que o sistema Social Político Econômico Dos Estados Unidos É disfuncional Não está Atendendo Aos interesses Da maioria Enquanto na Líbia Do Kadhaf E no Iraque Do Saddam Atendiam E no entanto Esses países Foram barbaramente Covardemente Invadidos Simplesmente Porque passaram A negociar Petróleo Em outras moedas Que não O dólar Enfraquecendo A hegemonia Dos Estados Unidos Só que tinha Uma diferença Iraque E Líbia Por mais dignos Que fossem Eram países Pequenos Eram países Cujo potencial Bélico Econômico Infinitamente Só uma intervenção Para dar peso No que você está falando Estava vendo Uma entrevista Do coronel Douglas MacGregor Ontem Que é o meu Comentarista Militar Internacional Favorito Ele falou Uma coisa Com a grande Verdade A Rússia Não é o Iraque Eu já tinha Feito um vídeo Uns três anos Atrás A Coreia do Norte Não é o Iraque Gente Quando você Chega Em cima da mesa E bota Aquela bandeja Com sete mil Armas nucleares A conversa É outra Desculpa Felipe Continue Só fiz Só para te dar Um peso Exatamente Isso É essa A ideia A Rússia De fato Não é o Iraque É um país Muito maior É um país Muito mais Estruturado É um país Que tem Um potencial Militar Impressionante De fazer Frente A OTAN Embora Tenha um gasto Militar Muito menor Que os Estados Unidos Isso é bom Isso é importante Ser ressaltado Porque o Estado Rússio Ele não vive Exclusivamente Para a guerra Enquanto o Estado Dos Estados Unidos Vive praticamente Para a guerra Nos Estados Unidos Os serviços públicos As políticas De emprego Enfim As políticas Voltadas Para a maioria Da sociedade São tomadas Principalmente A nível Dos Estados O nível Federal É praticamente Todo ele Voltado Para a guerra E até mesmo As políticas Públicas Que não são Diretamente Até mesmo As políticas Públicas Que são Voltadas Para a População Civil Elas estão Incorporadas No orçamento Militar Do Pentágono Ou seja Em última instância São políticas Militares O Putin Tem que ocupar A agenda Política Dele Com várias Questões De diferentes Ordens Para atender Todo um país Heterogêneo Complexo E amplo Como é A Rússia Nos Estados Unidos O pacto federativo Deixa essas Atividades civis Para os Estados E o âmbito federal Fica voltado Praticamente Para a guerra Eu não tenho aqui Os números exatos Mas O orçamento A quantidade Do PIB A parcela Do PIB Voltada Para A guerra Na Rússia É muito menor Que nos Estados Unidos E ainda assim A Rússia consegue Fazer frente Aos Estados Unidos Por quê? Porque A gente não pode Apesar da Rússia Não ser a União Soviética Mas a União Soviética Faz parte Da história Da Rússia A União Soviética Dividia O mundo Junto Com os Estados Unidos A Rússia Não é um país Amador A Rússia Não está entrando Agora No No grande jogo Ô Felipe Só para dar Mais uma vez Para dar peso Eu costumo dizer Sempre o seguinte O Império Britânico Acabou A comunidade francesa Se segura Mais ou menos Ainda na África O Império Otomano Acabou O único império Que continua É o Império Russo Mudou de nome Saiu Foi da Dinastia Ruanov Para a União Soviética Mas Eu acho Que a mentalidade Russa Não no sentido Imperialista Como a gente conhece Ocidente Mas de ser Multiétnico E de representar Uma segurança Para essas populações Porque você pega Alguns países Que estão Nos confins Da Rússia Eles não querem Se separar Por uma questão De segurança Sabe Que vão se separar E aquilo Vai degringolar Então eu acho Que essa capacidade Que a Rússia tem De manter Esse amálgama Com tantas Nacionalidades Diferentes Ele tem que ser estudado Eu não estou falando Isso de modo Assim como a gente Vê o imperialismo Não Estou dizendo Com habilidade Política De concatenar Tanta gente Com visões De mundos Diferentes Você pega o cara Lá da Sibéria Que tem Uma outra língua Uma outra origem ética E a pessoa E a pessoa do Cáucaso E estão todos ali Sob a Ege De Moscou Isso tem que ser Tem que ser bem estudado É só para corroborar O que você falou Mas prossegue aí Com certeza Comandante E Enfim E nós estamos Assistindo hoje O declínio Da hegemonia Do dólar Como moeda Franca Internacional E esse declínio Se dá justamente Pela ascensão econômica De novos centros industriais Fora do Atlântico Norte Fora da alçada geopolítica Dos Estados Unidos Porque a moeda Ela não Ao contrário do que Os monetaristas pensam A moeda não é uma realidade Abstraída das relações De produção A moeda em grande parte Reflete o poderio Econômico, industrial Tecnológico e militar Dos países Os Estados Unidos Não impuseram o dólar Como padrão internacional Eles impuseram o dólar Porque num determinado Momento da história Eram eles O centro industrial Militar Tecnológico Pelo menos Do mundo capitalista Hoje em dia Eles não são mais Então Essa transferência Do eixo econômico Do Atlântico Norte Dos Estados Unidos Para a Eurásia Isso traz como consequência Também O enfraquecimento Do dólar E na medida em que A China Que a Índia Que a Rússia Que os chigres asiáticos Que os países árabes Que a África Que o Sudeste asiático Se desenvolvam Se industrializem Estabeleçam Suas próprias rotas comerciais Suas próprias estratégias De desenvolvimento E de intercâmbio Isso encoraja O desenvolvimento Desse país Encoraja-os A adotarem Outras moedas Que não o dólar Encoraja-os A utilizar O seu poderio Econômico Para escapar Da dominação Dos Estados Unidos E poder estabelecer Um novo sistema Mais condizente Com os seus interesses E o que os Estados Unidos Podem fazer Contra isso? Absolutamente Nada Na verdade A única coisa Que eles poderiam fazer Seria retomar O próprio desenvolvimento Mas isso eles não vão fazer Porque 40 anos De neoliberalismo Nos Estados Unidos Praticamente destruíram As condições institucionais Do Estado Adotar políticas Voltadas para Um desenvolvimento Nacional 40 anos De neoliberalismo Destruíram A possibilidade De um novo New Deal Acontecer Tanto é Que muito Se falou Do New Deal Dubai Mas cadê ele? Não vai ter nem dinheiro Para tocar isso aí Felipe Pois é Não vai ter nem dinheiro Porque o dinheiro Está concentrado Quem manda No dinheiro Dos Estados Unidos É a oligarquia Que controla O Federal Reserve É a oligarquia Financeira E que não tem interesse Que os Estados Unidos Se desenvolvam Porque a lógica De acumulação Deles É pela especulação Não é pela produção Ao passo que Nos países Eurasiáticos Entre eles A Rússia A China A Índia O dinheiro Serve para A produção Não serve Para A especulação Então são lógicas Econômicas Distintas E o que está E quem vai prevalecer São os países Que fortalecerem A sua economia real A sua economia Física E transformarem Esse potencial Econômico Em potencial Militar Em potencial Geopolítico Como Rússia Como a China Vem fazendo Por isso que Todas essas sanções Feitas contra Contra a Rússia Na verdade São contra O próprio Ocidente Como muito bem A doutora Carolina Colocou Quanto mais Isolarem a Rússia Mais a Rússia Vai se fortalecer A plutocracia Ocidental Esqueceu Que a Rússia De hoje É herdeira Da União Soviética E a União Soviética De certa forma Viveu sobre Esse bloqueio E estabeleceu Um dos maiores Poderes Mundiais Sob Sob isolamento Por quê? Porque a Rússia Tem recursos naturais A Rússia Tem o Know-how A Rússia Tem uma memória Industrial A Rússia Tem uma mão de obra Extremamente Qualificada Muitos russos De hoje Viveram Na União Soviética E o treinamento Técnico Na União Soviética Era um dos melhores Do mundo Todo mundo Saia da escola Com um nível Técnico Elevadíssimo E essas pessoas Estão vivas Essas pessoas Estão idadas De trabalhar E fora que Essa memória Permaneceu Então a escola Técnica Soviética Nos anos 80 Ela continua Funcionando Até hoje Os professores Formados Naquela época Continuam Com aquele Conhecimento Então a Rússia Tem os recursos Naturais A Rússia Tem o conhecimento A Rússia Tem toda uma memória Industrial Tecnológica E as sanções São uma oportunidade Para ela ampliar Ainda mais A nacionalização Da sua Economia A Rússia Não vai ficar chorando Porque o McDonald's Saiu A Rússia Vai lá E criou Seu próprio Ou porque Uma fábrica De automóveis Saiu A Rússia Sabe fabricar Automóveis Também Já estão surgindo As alternativas Na Rússia Inclusive Já estão surgindo Criando Inclusive Logomarcas Parecidas Com aquelas Que seriam A do McDonald's Por exemplo Ter agora O Tia Vânia E outros E criando Inclusive Parecidos Do Ikea Que saiu E agora ter uma ideia Na Rússia Enfim Logomarcas parecidas De empreendimentos próprios Para ocupar Aqueles espaços E pegar Essa fatia Do mercado Então Na verdade E outra coisa Que nesse ponto Eu acho Que também É um tiro Que saiu Pela culatra Que era Talvez uma tentativa De com todas Essas sanções Inclusive Culturais E econômicas Assim pontuais Dessas grandes Empresas Saírem Da Rússia É que A população Fosse então Se revoltar Contra o governo Pensando o seguinte Está vendo Nós estamos só perdendo Estamos sendo isolados Do mundo Não temos mais acesso A produção ocidental Como vamos viver assim Não temos mais essa interação E etc Enfim Tudo aquilo que poderia Se decorrer Do fato de tudo Do ocidente Estar saindo De dentro da Rússia E aí que a população Poderia então Se revoltar Contra o seu governo Quando na verdade O que está acontecendo É um movimento contrário As pessoas estão Aprovando cada vez mais O governo Dizendo Está vendo Como o ocidente Na verdade Nunca nos acolheu Verdadeiramente Nunca nos protegeu E não está do nosso lado Eles apenas Nos toleravam Então sempre Toleraram a Rússia Toleraram os russos Mas não De verdade Entenderam Acolheram E incorporaram A cultura russa E os russos Como parte De um mundo Globalizado E interconectado E isso está Fortalecendo O sentimento Patriótico Dos russos E fazendo com que Eles entendam Cada vez mais As ações do governo Então na bem Da verdade Virou Exatamente isso É um tiro Do ocidente Que saiu Pela culatra Agora a população Está na verdade Apoiando E querendo Um maior Crescimento interno E querendo justamente Essa onda De vamos dar A volta por cima Por nós mesmos Para mostrar E provar Que nós damos conta Que nós somos Fortes E que somos Capazes Então quer dizer Você cria também Um outro movimento Que é justamente O reverso De tudo isso E que vai acabar Sendo benéfico Para a Rússia E isso tudo Levanta diversas Questões Diversas reflexões Acerca de O tanto que A gente deve E pode Tentar Punir um país Punir uma nação O quanto que isso vale E se isso Há um limite Qual é esse limite E se essa É uma nação Do tamanho da Rússia Com o histórico Da Rússia Tão poderosa Quanto a Rússia E com o potencial Que a Rússia tem Onde fica esse limite Que limite é esse Porque aí Quando me perguntam Olha Mas quando o conflito Vai acabar Esse conflito Vai acabar Quando o Ocidente Aceitar De fato Negociar com a Rússia E é o que Putin tem falado E tem repetido Na verdade Nos últimos anos Eu quero ser ouvido Eu preciso ser ouvido Isso ele fala Eu tenho a sensação De estar falando Para surtos Então Ele diz Que precisa ser ouvido Quando o Ocidente Aceitar De fato Sentar A mesa de negociações Com a Rússia E entender Mas realmente Ouvir Os apelos da Rússia E as colocações Da Rússia E que dizem respeito A sua soberania A sua segurança E questões Que são inegociáveis Para a Rússia E aí é importante A gente lembrar Todo país Tem as suas questões Inegociáveis Na verdade Todos nós temos Enquanto indivíduos Eu tenho aqueles meus valores Que me são inegociáveis Todos nós temos E devemos ter E os países também tem O que é inegociável Para você A Rússia tem Essas questões E que na verdade Elas são possíveis De serem entendidas E absorvidas Pelo Ocidente E a Rússia Deseja ser ouvida E é isso que a Rússia Tem insistentemente colocado Então quando o Ocidente Finalmente parar E falar Ok Eu não vou mais enviar Armas para a Ucrânia Porque ao fazer isso Eu estou apenas Fomentando Estou colocando lenha Na fogueira Eu estou fazendo Com que o conflito Tome força Eu estou fomentando Literalmente O que está acontecendo Ao invés de tentar resolver E esse é o primeiro Apego da Rússia Então quando isso Puder ser um fato E o Ocidente dizer Ok Vamos ouvir a Rússia Vamos entender Vamos chamar para a conversa É que de fato A gente pode dizer Que teremos Um real caminho Para a finalização Desse conflito Isso para além De outras questões E que aí O comandante Sabe Que eu já comentei E muitas outras questões Que eu não posso E não devo Comentar E falar Publicamente Especialmente Em tempos De tantos cancelamentos E tantas sanções E que eu sofri Inclusive Também Pessoalmente Então E aí por isso A ideia também Do workshop Esse que o comandante Comentou E que vou fazer Agora Essa semana Ah, nos dias 29 E nos dias 31 Eu vou colocar Carol Eu vou colocar agora Peraí você fala Eu vou colocar de fundo E aí você fala Deixa eu só falar Duas coisas aqui Pessoal Primeiro, gente Vamos dar o like Compartilhar Ajudar o canal 5.200 pessoas a bordo Numa noite de domingo É uma porrada Isso aqui Grandes jornais Não conseguem isso É um fato Tá Grandes jornais Então Vamos ajudar mais o canal Eu vou responder A pergunta Do cientista 77 Vou colocar o teu O teu workshop Agora Olha Ele tá colocando assim Acho que o comandante Creio que é o Tancobissa Nossa Amazônia Eu temo isso Bom cientista Eu vou dizer uma coisa Para você Não é que eu creio É que eu tenho certeza Absoluta disso Eu tenho mais certeza Que é o Tancobissa Amazônia Do que a certeza Do meu próprio nome Sabe Eu tenho a certeza Sem por Se tem uma coisa Sem por Eu tenho duas certezas Na vida Uma que eu vou morrer um dia E outra que é o Tancobissa Amazônia Vocês podem dizer Eu vou Eu tô jogando limpo Aqui com vocês Pessoal Porque eu não sou Nenhum imbecil Eu abro lá o canal Da OTAN Toda hora Falando de clima Toda hora Falando de clima Se vocês duvidam De mim Vocês procurem Por aí Os vídeos Que tem de autoridades E ex-autoridades Da OTAN Falando de clima Assunto Amazônia Vai Então eu tenho Certeza Absoluta Mais fé Do que no sol Nascendo Que a OTAN Cobiça Mas o que é a OTAN Vocês acham que é a OTAN Vocês acham que é a OTAN Uma coisa independente Não é A OTAN Ele é um gendarme Meu amigo Ele é um gendarme De grandes grupos Ele é um gendarme Ela vai lá e cumpre O teu guarda Vai lá Vai lá Olha onde chacra Vai lá e faz isso Vai lá e derruba a Líbia Isso Agora dá Zona de exclusão no Iraque Agora tira Praciona alguns lives É que a gente quer ganhar dinheiro Isso aqui é a OTAN Vocês glamourizam muito Você acha que é a OTAN Não, cara A OTAN é um leão de chacra De grandes corporações internacionais Da BlackRock Dessa dos Atlanticistas De Washington A OTAN é isso daí Não glamouriza não, meu amigo Não glamouriza a OTAN não É um leão de chacra Com uniforme bonito Essa aqui é a verdade Então eles querem a Amazônia Disso eu não tenho a menor dúvida Rogério, um grande abraço pra você Carol, eu vou te passar agora Vou colocar o teu workshop Aí você fala dele pra gente aqui, tá? Só um minutinho Deixa eu mandar também um abraço pro Rogério Rogério, um abraço, obrigada O Rogério conhece também muito O doutor Daniel Que vai fazer esse workshop comigo Então tá aí, Carol O link do workshop tá aqui na descrição, tá, pessoal? Vamos nos inscrever no workshop Pode falar Fica à vontade É, e a ideia foi justamente a gente criar um espaço Onde seja possível falar Mais abertamente Mais francamente Por isso Então assim, né? Uma plataforma Então será uma sala de reunião Dentro do Teams Então um ambiente fechado Onde vamos nos reunir Com todos Ao vivo Mas justamente por ser Um ambiente fechado Monitorado É possível, né? De falar Onde eu posso então falar Trazer as informações Falar de uma forma clara Que publicamente E nas mídias sociais Eu não tenho mais, né? Permissão pra falar Então lá dentro Eu vou poder falar E da mesma forma O doutor Daniel Que inclusive É radicado nos Estados Unidos Especialista em direito internacional Em imigração internacional Então profundo conhecedor do assunto Profundo conhecedor de OTAN E de Estados Unidos Mora lá Trabalha com os americanos E ele pode falar com propriedade Então o embate desse workshop É justamente esse Alguém que entende muito bem O lado da OTAN Que vive o lado Da OTAN e dos Estados Unidos Pra colocar essas posições ocidentais E eu poder falar De uma forma mais clara De uma forma acadêmica também Obviamente Mas de uma forma analítica Mais clara Que seja mais fácil de entender Uma forma que todo mundo Consiga entender Acompanhar e tirar suas dúvidas Também do lado da Rússia Então assim De fato O que está acontecendo? E é importante a gente entender Ah, por que não é só Rússia e Ucrânia? Por que nunca foi somente Sobre Rússia e Ucrânia? Porque esse conflito Não diz respeito Somente à Rússia e Ucrânia Não são dois países irmãos De uma mesma origem Que estão em conflito Por contas próprias Absolutamente Isso nunca diz respeito Somente aos dois E para entender esse conflito É fundamental Que a gente entenda Os Estados Unidos Entenda a OTAN Entenda o atual governo Dos Estados Unidos Entenda o interesse desse governo Na Europa No mercado europeu Entenda um pouco Da posição da Europa Nisso tudo E aí o Felipe Também vinha comentando Justamente a importância Disso tudo Para que se entenda Então o que está acontecendo E a posição da Rússia Então a ideia De criar esse workshop Foi isso Então assim Que eu tenha um ambiente Onde eu possa falar Já que dentro do Instagram Eu não consigo Sequer falar direito Mais sobre conflito Eu não posso mais postar As questões de política externa O Instagram me derruba Ele me sanciona Eu quase perdi a página Eu recebi alertas Enfim Tem sido muito complicado Então essas questões De política externa Eu coloco no canal do Telegram Que eu tive que criar Justamente como uma alternativa Para continuar falando a respeito E lá no Instagram Eu consigo Às vezes Eu trago uma dica ou outra E faço as sugestões E falo sobretudo Sobre diplomacia Então sobre as outras variantes Do assunto E do meu trabalho Tão interessantes Quanto claro Mas é importante Que a gente fale isso Que essas tensões Vividas e criadas Hoje em dia E todos esses cancelamentos Acerca de Rússia Russos Governo da Rússia E tudo que diz respeito É real E é algo surreal Ao mesmo tempo Então eu sofri Muitas ameaças Sofri diversos ataques Precisamos envolver O Itamaraty Foi preciso envolver A polícia Foi preciso envolver Diversos fatores Para que se entenda A gravidade de tudo isso E por que é tão difícil Hoje em dia Então A gente conseguir falar A respeito de algo Que deveria ser acessível Para todo mundo Mas não é Então A partir do momento Que a própria imprensa Da Rússia Ela é cancelada Bloqueada Em toda a Europa Em todos os Estados Unidos É retirada do YouTube Quer dizer A gente não tem sequer Acesso Assim Eu tenho Mas a grande população Não tem acesso Sequer A imprensa Da Rússia Então Não tem acesso A outra versão Dos fatos Se eu não escuto O outro lado Da história Como eu posso saber De verdade O que está acontecendo Se eu só tenho acesso A uma versão Dos fatos Se eu só tenho acesso Ao que me diz Um dos lados envolvidos Como eu posso saber Verdadeiramente O que está acontecendo Ter uma capacidade Analítica desenvolvida Poder usar o meu senso crítico Poder entender de fato Saber e desenvolver A minha verdade Então assim Enfim Aí entram questões Sobre o que é de fato O liberalismo E o que é esse liberalismo Que os Estados Unidos E que o Ocidente Tanto questiona Se eu sanciono Se eu censuro Se eu bloqueio As outras vozes Fica esse questionamento E o que eu faço Esse questionamento Academicamente Enquanto internacionalista Enquanto professora De relações internacionais Porque é também Esse o meu papel De trazer esse questionamento A gente precisa questionar E entender Sobre as fontes De informação Sobre o que nos chega E entender Que nós temos sempre Que ouvir Todos os lados Da história Para podermos entender E desenvolvermos A nossa capacidade Analítica E sobretudo De discernimento E aí esse workshop Então a gente pretende Justamente falar Sobre o que está acontecendo Então Num mapeamento geopolítico Uma abordagem analítica OTAN Estados Unidos Rússia Ucrânia E a verdade Dos fatos lá De agora E no segundo encontro Falar da russofobia E das consequências Da russofobia Que são muitíssimo graves E que afetam também A economia Então o campo político O campo social E o campo econômico Dentro e fora da Rússia Porque é um fenômeno A partir do momento Que se ressuscita A guerra fria Ressuscita-se A russofobia Que é a xenofobia Só que com caráter Específico aos russos Essa é a russofobia Assim como vivemos Também recentemente Uma sinofobia Ou seja Uma fobia aos chineses Por conta da pandemia Enfim Aquela falta de discernimento Onde você delega A um povo Os problemas Decorrentes Daquele país E eu tenho então Uma intolerância Exercebada Contra toda e qualquer Nacional De um determinado país Porque eu suponho Que aquele país Está criando um problema Do qual eu não concordo E com isso então Eu vou retaliar Vou discriminar Vou inclusive maltratar Vou ofender Ameaçar Qualquer cidadão Daquele país Então Inclusive é crime No Brasil é crime Xenofobia é crime É um crime de racismo Um crime de intolerância É importante que se diga isso Que se frise isso As pessoas acham Que porque estão Nas redes sociais Elas estão imunes E não estão E que nós precisamos Combater isso É muito sério E é muito urgente Que se combata isso Porque temos aqui A nossa comunidade russa Aqui no Brasil Tem sofrido muito E tem sido muito difícil Como se não bastasse O sofrimento Que a própria situação Causa As preocupações Que a própria situação Causa Ainda precisamos lidar Com tudo isso E olha que dentro Do Brasil E eu estou falando Isso daqui De dentro do Brasil Sofrendo com tudo isso Mas esse é um fenômeno Mundial E se é difícil aqui Imagina como estão Com os russos Que vivem na Europa Que vivem nos Estados Unidos Então estão mais difíceis E a gente precisa dizer E analisar As consequências De tudo isso Os impactos Que essa russofobia Pode trazer E que são muito severos Também no campo econômico No campo social E não só a curto prazo Mas a médio e longo prazo Inclusive fazendo comparativos Com o tempo de Guerra Fria Porque estamos vendo aí Uma inauguração De uma nova versão Dessa Guerra Fria Então esse workshop Estão todos convidados Serão todos Muitíssimo bem-vindos Ah, eu inclusive Vou conseguir fazer Sorteio de alguns exemplares De uma publicação Belíssima Da Embaixada da Rússia No Brasil Uma publicação Comemorativa É na verdade Um livro de história Belíssimo Sobre Alexander Nevsky Então sobre os 800 anos De Alexander Nevsky Da importância dele Para a formação Do Império Russo De toda a história Então o desenvolvimento Da Rússia Passagem por todo o Império Enfim Então faz toda uma explanação A respeito de quem foi O porquê A importância E ajuda a entender Inclusive isso Essa formação Do patriotismo russo O que são os russos O povo eslavo E é uma Para quem gosta de história Para quem aprecia A formação dos países Para quem gosta de história De geografia política De relações internacionais É uma publicação maravilhosa Que não está à venda Ela não é vendida Vendida E eu felizmente Pude receber O embaixador Me entregou Alguns exemplares Dessa edição comemorativa E eu vou poder Então também Sorteá-la No workshop E presentear Alguns dos inscritos E aí vamos enviar Eu enviarei pelo correio Para esses contemplados E certamente Será um Um belíssimo presente Para quem gosta Eu tenho certeza Que vai ser Maravilhoso Vai ser um belíssimo presente E aí inclusive Comandante Eu já antecipo aqui Que eu vou enviar Uma edição para o senhor Eu separei uma para o senhor Muito obrigado Especialmente Porque sei o quanto O senhor gosta E tenho certeza Que o senhor vai apreciar Bastante A gente procura Estudar bastante Deixa eu só Eu vou passar Para o Felipe Deixa eu só falar Uma coisa aqui Gente Está chegando Várias notícias Aqui De várias fontes Que parece Que as forças russas Tomaram o quartel General do batalhão Azov e Mário Paul Isso não quer dizer Muita coisa Em termos táticos Porque a resistência Deve continuar Em bolsões Você tomar uma cidade Quando alguém fala Para você Tomamos uma cidade É muito complicado As operações de limpeza Às vezes duram semanas Estalingrado mesmo Eu só vou lembrar Para você Eu vou passar para você Os alemães Chegaram a tomar 90% da cidade Mas os russos Tinham Como se reabastecer Pelo Volga Então a cidade Nunca foi ocupada Completamente Felipe Vou passar para você Eu quero que você Passe as suas considerações E fale do seu canal Também Do seu trabalho Até depois Eu vou passar Para a Carol Para a gente Fazer as pedidas Eu quero que você Fale do canal Fale do seu trabalho Mas uma coisa importante Que eu queria que você falasse É a desconfiança Que está gerando No mundo Esses confiscos Que a Europa E os Estados Unidos Fizeram da Rússia Isso aí quebrou A confiança internacional Completamente País que Na Arábia Saudita China Que tem problemas Similares Como as Que a Rússia Vem enfrentando Peraí Isso está acontecendo Com eles hoje Pode acontecer Com a gente Inclusive pode acontecer Com o Brasil No quesito Amazônia Está contigo aí Felipe Obrigado Reitero o pedido Para que todos Se inscrevam No workshop Que será oferecido Pela doutora Carolina Bernardes Será uma oportunidade Incrível Para todos nós Aprendermos Sobre geopolítica Sobre o mundo Em que nós vivemos E sobre o mundo Que está se desenhando Nós estamos vivendo Uma oportunidade única Em que não apenas Vivemos no presente Mas estamos vendo Se descortinar O futuro Diante dos nossos olhos E acreditem O futuro será melhor Que o mundo Que nós vivemos Porque o futuro Será aberto A muitos A muitos mais países E a extensão Da Rússia Abre esse futuro O comandante Está aí Compartilhando O meu canal De Youtube Brasil Independente Peço a todos Que se inscrevam Não sei se vocês Gostaram ou não Do que eu falei Se concordam Ou não Mas de qualquer forma O canal Brasil Independente Está aí Para a gente Aprofundar Essa e tantas Outras discussões Referentes Ao Brasil Referente Ao gostar De ser brasileiro E ao gostar Das coisas Do Brasil Como vocês podem ver O canal Não fala Exclusivamente De Brasil Mas fala De tudo Que tem a ver Com o Brasil Inclusive De Rússia De BRICS Do contexto Internacional Convido a todos Que se inscrevam Todos que gostem Do Brasil Todos que se sintam Brasileiros E valorizam O fato De ser brasileiros Vamos aí Se inscrever No canal Brasil Independente Tenho certeza Que vocês Não vão Se arrepender Estou aberto A quaisquer Críticas Dúvidas Sugestões Que vocês tenham Porque O importante É contribuir Para o Brasil Porque um Brasil Mais forte Significa Uma casa Melhor Para todos nós O Brasil É a nossa casa Comum E nós queremos Que essa casa Esteja cada vez Mais unida Cada vez Mais exuberante Cada vez Mais vistosa E é do interesse Do mundo Que isso Aconteça também A Rússia Tem interesse Num Brasil Mais forte Os BRICS Tem interesse Só que não tem interesse Num país Mais forte São as oligarquias Imperialistas Dos Estados Unidos Da Europa E infelizmente Uma parte Inclusive Da nossa sociedade Dos nossos grupos Dirigentes Mas eles não vão Prevalecer Porque nós somos Maiores A grande mensagem Que eu passo No Brasil Independente Que norteia Todo qualquer tipo De análise É que o Brasil Pode e deve Ser um país Independente Não nos falta nada Precisamos De uma vontade Política Organizada Para podermos Fazer um bom uso Dessa terra Abençoada Que nos foi Oferecida E A questão Do Do O comandante Poderia repetir A questão Que ele Colocou Vou falar Deixa eu só falar Um negócio Eu vou te perguntar Olha gente É o seguinte Isso que o Felipe Falou Está aberto As críticas Fala por ele Eu não estou aberto Não Se o cara Apareceu aqui E pala ele Numa boa Isso aqui É o patel Do fuzileiro naval Na democracia Não gente Democracia Vocês curtem lá Dia 2 de outubro Vai lá Vota quem você quiser Aqui não é democrático Não O Felipe Fala por ele Aqui dependendo Da crítica Você vai para a vala Meu camarada A dúvida Eu até concordo Eu também Eu falo Aberta a críticas Ok Nesse ponto Comandante Eu falo Que eu até estou Mas A russofobia A ataques A discurso de ótica Eu não estou também não Olha só Não tem milhão Não tem milhão Não tem milhão É para um destimido Senhor da guerra Que estrava A K47 E você procura Um abrigo Camarada Lá o Felipe É democrático Eu não sou Olha só Vamos fazer uma diferenciação Aqui Aí eu falo por mim Não falo nem pelo comandante Nem pela Carolina Eu falo exclusivamente por mim A gente aprende desde lá Quando a gente é criancinha Que existem dois tipos de crítica Tem a crítica construtiva E tem a crítica destrutiva Tem a crítica que é para acrescentar E tem a crítica que é para destruir Eu estou aberto à crítica construtiva Eu espero que isso tenha ficado bastante claro Eu confio no bom senso de todos Eu estou aberto à crítica construtiva Eu estou aberto ao debate Eu falo por mim Agora se vier Porque eu não encaro xingamento Só tem que lacrar A gente desce o cacete Padrão fuzileiro Eu não encaro Eu não encaro xingamento Ofensa Ameaça Lacrada Mitada Como crítica Eu encaro isso como avacaliação E lá no meu canal também Se avacalhou A moderação vai ripar É aquele negócio O Brasil independente É aberto para todo mundo Mas não para qualquer um O Felipe Eu vou encerrar Com a seguinte pergunta E aí eu vou pedir Só para vocês serem em breve Porque a gente já está passando Um pouco do horário da live aqui Acaba atrapalhando a live do Rubem Mas é o seguinte Esse confisco Da Rússia Já é a resposta E já é a finalização sua Passar para a Carol Ela dá uma parte dela E a gente vai encerrar Mas esse confisco A gente quer saber o seguinte Isso vai ser uma quebra Da confiança internacional Porque nunca tinha visto isso Você tem um contrato Você guarda dinheiro Você aplica em ativos americanos Alguém vem e toma seu dinheiro Isso é um absurdo Com certeza vai ser Isso inclusive É uma quebra De um dos principais contratos Que regem a ordem capitalista internacional Que é o direito de propriedade Se os ricos Os magnatas Confiam no capitalismo Defendem o capitalismo É porque eles sabem Que no capitalismo Terão a sua riqueza O seu patrimônio Bem assegurado E eu defendo Claro Que se alguém Enriqueceu Por meios empresariais Por meios legítimos Que tenha direito Ao seu patrimônio Naturalmente Mas a partir do momento Em que os Estados Unidos Que a Europa Confiscam o patrimônio Alheio Por razões geopolíticas Na verdade Está acabando Com o atrativo Que o capitalismo Tem para esses Ricos E poderosos Que assim procurarão Outras potências Para poder Defender E alocar O seu próprio patrimônio Ou seja A plutocracia Norteatlântica A plutocracia Ocidental É tão burra Que ela está Afastando Todos Dela Se em outros momentos Ela soube atrair Hoje ela está Repelindo Todo mundo Aproximar-se Da plutocracia Ocidental É aproximar-se De um leão Faminto É pedir Para ser Devorado Então Todo mundo Está prestando Atenção nisso E isso explica Em parte Por que Que a Arábia Saudita Que sempre esteve Alinhada aos interesses Dos Estados Unidos Hoje está Se afastando Porque a elite Saudita Não tem mais Confiança No Ocidente Para resguardar O seu patrimônio E para defender Os seus interesses Ou seja Eles estão Jogando fora Todos aqueles Atrativos Criados Pelo próprio Capitalismo Ou seja O capitalismo Está se desfazendo Daquilo que tinha De bom E ficando Só com o que tem De ruim De repulsivo E isso possibilita Que outras Ordens Internacionais Que outras Ordens Econômicas Que outras Ordens Geopolíticas Se estabeleçam E francamente Que venha o futuro Porque essa ordem Aí já deu Obrigado Felipe Carol Com você aí Sobre essa quebra Da confiança Do pessoal Já é a intervenção Final para a gente Encerrar Você acha que vai haver Uma quebra Da confiança Internacional Porque na verdade Eu falo sempre isso Nas várias entrevistas Que eu dei Eu sempre falo isso Vocês estão olhando Muito para a guerra Gente A guerra Agora mesmo Eu estou vendo Me chegaram notícias Que a Rússia Bombardeou diversos pontos Do leste Da Ucrânia Do oeste Da Ucrânia Então aquele pessoal Falava A Rússia está Estão desistindo Não estão não Intensificaram os ataques De ontem para hoje Essa é uma realidade Eu penso assim O pessoal está olhando Muito para o campo militar O campo que vai determinar Essa guerra É a economia Mas eu queria que você Você discorresse A respeito disso Carolina Você acha que pode haver Uma quebra da confiança Porque Esses confiscos Nunca se viu isso Eu concordo com o Felipe Acho que as famílias sauditas Estão de cabelo em pé Exatamente Exatamente O Felipe colocou Muito bem Aliás Obrigada 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 Pela sua contribuição Pelas suas intervenções Muito bem colocadas De fato é isso Sim Há uma quebra Dessa confiança E há Mais ainda Mais do que uma quebra De confiança Há um alerta Há uma Lâmpada de alerta Que se acendeu Sobre as cabeças Principais Do mundo todo Em todos os países Porque é o seguinte Ok Agora é a Rússia Então quer dizer Que eles podem fazer isso A despeito De outros motivos E ou por motivos Geopolíticos Como o Felipe Bem colocou Quer dizer que eles Se sentem então No poder de tomarem Esse tipo de atitude De tentar impressionar Retaliar E tentar de alguma forma Provocar uma mudança repentina De postura A partir de confiscos A partir de tomadas de decisões Dessa natureza Inclusive sobre pessoas físicas Porque é importante A gente frisar isso Então quer dizer As pessoas físicas Todos os grandes cargos Do alto escalão Da Rússia Do governo da Rússia Estão todos eles Pessoalmente sancionados O porta-voz Da presidência da Rússia Peskov Ele está pessoalmente sancionado Ele A sua esposa O seu filho Maior de idade Todos eles Com os seus investimentos As suas aplicações Os seus investimentos Fora da Rússia Isso quer dizer o que? Porque muitos brasileiros Também têm Investimentos em bolsas Investimentos em ações Diversos investimentos Que se faz Nas mais variadas Bolsas de outros países O que é comum E hoje em dia É uma prática cada vez maior E eles também tinham E tudo isso Sancionado Tudo isso bloqueado Tudo isso confiscado Então nós estamos falando Sobre patrimônios pessoais E é claro que isso assusta Então para além Da parte empresarial De todas as sanções De todos os confiscos De tudo que está sendo feito Da parte empresarial De cometer isso De uma forma institucional Está se fazendo isso também De uma forma pessoal Contra todas essas Personagens principais De tudo que está acontecendo Então é lógico Que todos os sauditas Ficam tensos com tudo isso Assim como os chineses E assim como inclusive Alguns europeus E é óbvio que devem ficar Ok, quer dizer Faça uso disso então Isso agora virou uma ferramenta Pode essa ferramenta Como nós vamos lidar com isso? Aquela questão que eu tinha comentado E o limite Qual que é o limite? De se pressionar um país De se tentar estrangular o país De se tentar forçar o país A tomar aquelas decisões Que eu acredito Que são as melhores E ok, se estamos em conflito Vamos usar de todas as estratégias E o conflito ele extrapola o campo Que é isso bem que o comandante colocou A gente tem uma guerra de informações A gente tem uma guerra midiática E a gente tem uma guerra econômica E essa guerra econômica financeira Do mercado Ela extrapola e muito A do campo de batalha Foi-se o tempo Que a guerra ficava em campo A gente tem uma guerra muito maior E essa sim afeta a todos Dentro e fora do campo E em outros países E essa merece também a nossa atenção E qual o limite de tudo isso? E essa guerra Como que a gente acaba? Como que a gente negocia essa guerra? Como que a gente coloca um ponto final nessa guerra? Porque essa Ela diz respeito a todo mundo E é preciso que todo mundo saiba Para que se meça as consequências E para que se perceba Ok, diante de um conflito Como é que nós vamos agir então A partir de agora em diante Como é que o mundo deve se posicionar Para este e próximos conflitos Porque quem dera O mundo fosse A gente já pudesse enxergar o mundo Como um mundo sem conflitos Nunca mais de agora em diante Um sonho seria Mas nós precisamos entender Que infelizmente não devemos esperar isso Do mundo E dentro das relações internacionais Mas é preciso que se estabeleça Uma melhor forma de lidar Com as divergências E principalmente Inclusive Para que não se desemboque em conflitos Como esse que a gente está testemunhando Mas que também Não provoque um estrago econômico Ondas gigantescas De estragos econômicos Para além daqueles Que já normalmente São esperados dentro de um conflito Então sim Eu vejo grande desconfiança Hoje já Por parte dos demais países E justamente A posição Da Arábia Saudita Diz muito Desemirados Árabes Diz muito Diante disso que está acontecendo Da própria Índia também Quer dizer Espera lá É um momento Em que a gente precisa avaliar As tomadas de decisões Já não são tão óbvias assim Já não se pode mais Tomar partido De uma maneira tão fácil Como era Outrora Ou como parecia ser De defender O lado dos Estados Unidos De entender As posições Que eram dos Estados Unidos Na verdade nem era entender Eram todos Muito mais reféns Do que Das questões dos Estados Unidos Então era muito mais óbvio Se tomar decisões A partir Desse fato De ser refém deles Então E agora Todo mundo já questiona E já pontua E já coloca isso De uma forma mais Calma Porque acho que As ameaças São maiores Do que Pode-se imaginar E é preciso Que essas lâmpadas De alerta De fato Fiquem acesas O mundo precisa entender isso Para tentar Se precaver disso tudo É realmente sério isso E muito obrigada de novo Mais uma vez Obrigada Felipe Obrigada ao comandante Obrigada pelo convite Por estarmos aqui Pela divulgação do workshop Agradeço muito Felipe também E sejam todos Muito bem-vindos E agradeço Sempre o trabalho De ambos Que tem ajudado Fortalecido O nosso trabalho Também Muito obrigada Muito obrigado doutora Felipe Obrigado também Gente Tanto o site Para o workshop Da doutora Carolina Como o canal Do Felipe Quintas Estão aqui na descrição Desse vídeo E eu vou lembrar Pessoal Que nós estamos vivendo Uma época de incerteza Muito incerteza Muitos ataques Hackers Muito phishing Então se você quiser Aprender defesa Cibernética Que é um novo campo De batalha Inclusive As grandes entidades De defesa internacional Já estão considerando O ciberespaço A quarta dimensão Do combate Então vocês tem A oportunidade De aprender defesa Cibernética Com a Hackersack Está rolando aqui No nosso rodapé E tem o link Aqui também na descrição Preciso lembrar o seguinte Clube de canais Nós não vamos fazer A nossa live Do clube de canais Hoje Está um pouco tarde Nós vamos fazer amanhã Amanhã 21 horas A hora de Brasília E em princípio Vai ter a nossa live Do clube de canais Então quero agradecer Vocês aí Vamos dar uma olhada Na live que eu fiz De tarde Sobre os mapas Da Ucrânia Está bastante interativo Não, pessoal Cuidado com o que A imprensa fala Cuidado Nós estamos lidando Com duas sociedades Tanto a russa Quanto a ucraniana Que são bem diferentes Da brasileira Você tem que entender A cabeça de um russo E a cabeça de um ucraniano A imprensa brasileira Não entende De o que está acontecendo ali Às vezes mente Até sem saber Outro dia eu vi uma matéria Mas é um absurdo Eu liguei para um editor Eu falei Camarada Você publicou a matéria De um serviço de inteligência Desse de algum país Você publicou a matéria E mandou apagar Então O que eu quero dizer Para vocês é isso Tomem cuidado Vocês estão sendo enganados O tempo todo E a gente volta amanhã Então Sempre com responsabilidade E compromisso Até o Brasil, pessoal Até mais E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL